Vou contar neste momento Meu pai pra me ver casado Prometeu tudo o que tinha Depois que me viu casado Tu na tua e eu na minha Uai, uai, tu na tua e eu na minha Meu pai pra me ver casado Prometeu tudo o que tinha Meu pai pra me ver casado Prometeu-me um burro branco Depois que me viu casado Me deu um barro e tamango Uai, uai, me deu um barro e tamango Meu pai pra me ver casado Prometeu-me um burro branco Meu pai pra me ver casado Prometeu-me um caminhão Depois que me viu casado Me deu um carro de mão Uai, uai, me deu um carro de mão Meu pai pra me ver casado Prometeu-me um caminhão Meu pai pra me ver casado Prometeu-me um casa e comida Depois que me viu casado Vai cuidar da tua vida Uai, uai, vai cuidar da tua vida Meu pai pra me ver casado Prometeu-me um caminhão Meu pai pra me ver casado Prometeu-me um burro branco Depois que me viu casado Te vira que eu não sou louco Uai, uai, te vira que eu não sou louco Meu pai pra me ver casado Prometeu-me um burro branco Te vira, meu filho Eu só queria que tu casava Meu pai pra me ver casado Prometeu-me um meio mundo Depois que me viu casado Vai trabalhar vagabundo Uai, uai, vai trabalhar vagabundo Meu pai pra me ver casado Prometeu-me um meio mundo